Tá bem legal, eu queria fazê-la agora com vocês. Tá bem, você não sabe o que é gostar de alguém, pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual, fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Não vale mais o que é tudo, eu não sei que as pessoas que hoje em torno do seu mundo, não vamos mais se cantar bem, mas nessa vida que o tempo não há, eu te juro, nunca mais, nunca mais vão me entregar, pode rir, tô no pé. Tá bem, você não sabe o que é gostar de alguém, pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual, ninguém vai, mas passou, você não sabe o que é amor, você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é amor.